Amigos e amigas, eu vou deixar um arroz integral hidratando, vou botar aqui para hidratar, vou deixar ele mais ou menos mais, pelo amor de Deus, cai um punhado de grãos no chão, e logo esse arroz que é o mais caro, né, mas coisas acontecem assim na cozinha, né, desastrezinhos, coisas menores, vou deixar então aqui, olha, hidratando esse arroz integral, durante mais ou menos duas, três horas, antes de cozinhá-lo, sabe por que eu faço isso? Porque ele fica encorpado, então o arroz que é, né, ele é pequenininho, né, é inteiro e tal, graúdo, mas ele é pequeno, ele com o passar das horas, ele vai ficar encorpado, Então, ele hidratado, cheinho, eu consigo cozinhá-lo mais rápido, né, e também ele fica mais bonito. E agora o bolo que eu fiz com trigo integral, olha que alhança, tá, já liguei o fogo, deixei esfriar um pouquinho para experimentar, né, e agora vou mostrar para vocês como ficou esse bolo O bolo que eu fiz, que eu fiz de trigo integral com a água da banana da terra que sobrou, após o cozimento dela, né, após eu cozer a banana da terra, sobrou aquela água doce, e eu fiz o bolo nessa água. Olha, vou dizer que não ficou muito docinho, não. Eu deveria ter colocado um pouquinho de açúcar ou adoçante para ficar melhor. Então, se você for aproveitar a água da banana da terra que você cozinhar ou cozer, aproveite a água, que é doce, mas coloque um pouquinho de adoçante ou açúcar, conforme o que você usa nas suas receitas, né. Tá bom? É isso. Então, o arroz integral eu vou deixar aqui, hidratando o arroz durante as duas, três horas. E esse foi o meu bolo, né, de trigo integral com água que sobrou após o cozimento de bananas da terra. Para você do blog repórter paulo maciel, ponto blogspot.com, facebook.com, barra, barra paulo maciel da rádio, no canal do youtube também, paulo roberto maciel, xalom, a paz de Cristo Jesus para todos nós, né, que todos tenham uma boa alimentação.